eu quero apresentar pra vocês aqui esse projeto que eu vou fazer é um quadriciclo fazendo essas peças aqui isso aqui era moto velho do cadeirante até aqui a rabeto parece que tem 83 não tem a placa que a placa dela era um desenho uma pessoa no desenho do cadeirante tem faixa nessas coisas era a placa e aqui é ela nós precisamos da parra se eu botei essa roda aqui enquanto a gente tava aqui esse daqui é o resto dela era direto era três rodas dessas só que em uma o rapaz botou muito ar nela e estourou a janta pouco perdeu ficou só as duas aí o freio aqui ó o freio tá ruim nesse tambor estamos frear fica a bolsa aí eu vou ter que vencer o adapto um freio disco e quando subir a ladeira quando eu descer que eu pisava no freio fica fica sem pegar ela tá chegando no limite aqui acabou essa tampa tá até com a folga o rolamento acabou tudo eu vou adaptar um freio freio disco aqui freio de moto freio vai comprar na na de carro velho pra um disco velho e uma pinça e velho botar e aqui ó era o eixo ela rodava só puxar só uma adaptei essa aqui botei pro dedo do desse eixo e coloquei na roda os parafusos e aqui está traçado nas duas só que é meio difícil para fazer a coisa fica ruim quando eu só era três rodeio aí eu fiz assim aqui no ferro velho comprei essas ponta de eixo mas é de gosto de eixo e aqui ó não pega a roda do carro já deu a conta na roda da bis que é roda bis já deu na medida só ficou os parafusos porque quatro parafusos ficou bom e aqui foi com essa esse quadro aqui e essa aqui era de bicicleta negócio de bicicleta o garfo de bicicleta por debaixo não é do garfo não mas de cima é baixo foi o mesmo que fez um ferro aí e aqui é a direção daqui é porque não fica muito maneiro não tá sem lubrificação mas ela roda também aqui tá muito pequeno quando ela no guidão fica maneiro aqui fica pequeno aqui é uma barra velha direção até o cara que me deu ficou para mas pode deixar ele que eu falei com ele me deu isso aqui esse ferro aí ficou bom já andei com ela mas por causa do freio de manchego tem essa aqui para andar para roça só que essa moto aqui é muito para andar para roça está muito feio demais nem para roça nem a minha cara para ter aqui é que já dá para entrar para isso aqui aqui é para nós é feito de fibra daqui é feito de fibra aí ele fica aqui em cima e tava doce do nada todo mundo tem eu acho pessoal me dar aquele quadro velho de alguma mobileta nem motor tem rapaz me deu eu jogar no lixo não vou levar pode ser que eu quero tentar qualquer coisa ele me deu eu trouxe aqui é uma roda que roda uma balança essa balança velha que já quebrou muitas vezes ela tá cheia de solda que ela só dá para quebrar por causa que quando ela fazia o movimento de braço aqui ó trouxendo para lá e para cá toda vez quebrar e foi botando ferro aqui reforçando ela aí quando eu tô fazendo sistema aqui eu fiz esse sistema evita tá quebrando também porque ele segura a frente dela não é um troço e tanto vou chegar no meio dela trouxe a roda na frente fica de virando aí só aqui para segurar não aguentar não tá quebrando demais aí tá assim vou colocar essa peça lá na frente e essa aqui vou ajeitar o freio freio aqui no tarde e a moto já tá aqui agora também é eu vou pegar aqui quando tá porque tá o carburador sujo tá com dois meses mais dois meses que eu liguei ela o carburador tinha uma sujeira grande para o dentro aí não pega mais essa semana eu liguei ainda ela pegou mas depois a gosto não pegou mais essa roda aqui já era já era de uma roda velha também na oficina tudo já furado a janta esse pneu aqui ficou aqui mas não me agradei muito não vou fazer ela com quatro rodas 4 e 5 só não tem marcha ré só não vai ter marcha ré se tivesse marcha ré ficar na primeira qualidade rodada mas mesmo assim ela faz a volta no espaço assim nos quatro quatro cinco metas ela favor ela aqui ela essa parte daqui ela gira vira muito eu já fiz para virar muito mesmo você veja a pressão que ela fica ela vira muito aí nos tantos e a rodeia só quando ela tá rodando não tem ali diferencial ela fica arrastando uma roda mas faz a volta bom uma pessoa só em cima você vai botar uma pessoa na garota aí fica pesado fica troço de tudo que foi o que inventei essa angareta nesse quadro porque se mata cachorro aqui isso aqui é de galfa de bicicleta isso aqui foi o mesmo que faz o que é de um ferrozinho que tinha um ferro aí e aqui é a barra de direção que o rapaz foi comprar as fotos de eixo e ele me deu a barra aqui olha o cubo do eixo quando pega a roda do carro deu a conta dentro do desse encaixe da roda da base e a continha só fez furar que é o outro lado de um canto das pastilhas de freio e furando tapado parafuso pronto resolver o problema que ficou bom não dá defeito nenhum é por enquanto é só isso quando eu montar ela cada vez que eu for trabalho dela para montar eu vou tá filmando gravando aqui para vocês ver como é que vai ficar se vai ficar boa não mas eu acredito que fica acabou vai faltar mais racha para trás é o próximo vídeo